Bom dia! Ai gente, fiquei assistindo as lives ontem, fui embora Dormi até tarde Nossa, mas eu tô com tanta fome, tô morrendo de fome Mas também tô com tanto frio, daí não consigo levantar Eu tô esperando a fome vencer o frio Daí eu consigo sair dessa cama hoje Meu Deus do céu, tomei banho porque a gente precisa tomar, né? Não tem como dormir com régua azedo Mas ai, foi que nem pular corda Fiquei ameaçando, ameaçando Na hora que entrei, já entrei pulando Na hora que tava lá dentro, eu não queria nem sair, gente do céu Mas eu lembrei que chuveiro de pobre Ele espera a primeira oportunidade pra queimar no frio, né? E o meu deve tá ali, ó, só esperando a vez dele Ai, imagina queimar o chuveiro um ano dessa ainda O grande se eu tivesse no Nordeste, eu não tava passando essa situação Nordeste não deve fazer frio Quanto pra mim, fubado do céu Vocês do Nordeste não estão passando por isso Bom dia, gente do céu, que frio Meu Deus Hoje, em vez de tomar café, eu vou ter que tomar uma oncinha 51 Que é pra ver se esquenta Ai, Senhor Uma semana que passou, eu tava tão, assim, triste Porque a borracha da minha geladeira tá ruim, né? Não gruda, mas nem por um castigo E daí eu tava pedindo pra vida Pedindo pra Deus, assim, meu Deus Me ajuda a situação melhorar, assim Pra eu poder comprar uma geladeira nova, né? Amanheço hoje, depois tá o clima de geladeira Na minha casa inteira Ai, que gelado que tá, meu Deus Desse jeito, a mãe não vai mais criar galinha lá na casa dela Vai criar pinguim Pois acabei de falar da mãe Aqui a mãe já ligou pra mim Disse que pra eu ir lá na casa dela Comer um virado de soja Com calabreza, essas coisas, assim Como que eu aguento? Ai, gente do céu Eu ia comer um arroz seco com ovo aqui em casa Eu vou ter que ir lá na mãe de inocente E tem um dos seis que tá falando aqui pra mim, assim Ai, fubado do céu Vocês estão de quarentena Você não pode estar indo na casa da sua mãe Gente, vocês não conhecem a mãe Se eu não for lá pra almoçar A mãe vem aqui trazer Então não adianta Então pra economizar Que a mãe fique andando pra rua Eu tenho que ir lá Não que isso seja difícil pra mim, né? Eu tô indo atrás de comida E eu vou ver a mãe Mas é por causa disso que eu vou lá Prefiro ir do que a mãe vir Tem um amigo que mora na Europa Morava, sei lá onde ele tá morando agora Ela achava finíssimo Quando chegava o inverno Porque lá fora era frio, né? Ele desligava a geladeira dele E daí ele pegava as coisas E colocava tudo pra fora Assim, tinha um tipo de uma arinha Com vidro, assim Ele colocava lá fora As coisas que iam pra geladeira Pra economizar Aqui na minha casa Eu colocado as coisas pra fora É gato levando Cachorro levando Pergunta até vizinho levar Não dá certo Ah, eu já acabei o vídeo de hoje Pra vocês Já gravei Hoje eu terminei cedo, gente Agora eu tô aqui comendo um leite, ó Com farinha e café Uma delícia E vou assistir o X-Men Que tá passando agora Pra dar uma descansada um pouco Bom dia Ai, gente Quem que levanta com um frio desse? Os meus dedos Que eu tô segurando o celular Aqui pra falar com vocês Tá um sapo de gelado Ai, meu Deus do céu Ai, tô aqui bebendo um chazinho Pra esquentar Mas na verdade Eu queria aqueles litrinhos de pinga Que vem debaixo do pescoço Do cachorro São Bernardo No desenho do pica-pau Acho que aqui é lá Sem esquentar Pior que eu tenho que lavar Meu banheiro Que tá numa situação Que tá juntando um musgo no chão Ai, daqui a pouco Eu vou tomar banho E vou escorregar no musgo Do meu banheiro Como que lava um banheiro Com um frio desse? Conte pra mim Vai lavar gritando A vizinha vai achar Que tão estripando aqui em casa Bom dia Ai, alguém por favor Vem aqui em casa Constrói uma lareira E acenda Pra mim poder Levantar Como que eu levanto Com um frio desse? Tô aqui editando o vídeo Pra vocês, gente Mas não há o que esquenta Tô bebendo um chá Pra tentar ajudar Mas não tá adiantando Meus dedos tão duros Secos Que eu vou colocar no teclado Assim, chega a grudar Os passarinhos lá fora Eles não tão cantando Eles tão gritando Tem uma vizinha Que saiu Varrer a frente da casa A frente da rua ali Tá dura a vizinha Assim, ó Com a vassoura da mão Congelada Tá esperando sair o sol Pra derreter Ela continuar a varrer Tô com a saudade De enxergar as coisas assim Sabe? De tá na frente do bar Mexendo no celular Da hora que você dá por si Você olha pra rua Tá tudo rodando Você olha pras pessoas Tão tudo desse jeito Ai, que saudade Meu Deus do céu A pessoa quando é chique É chique, né? Eu tava vendo um vídeo Do Abner lá no canal dele E ele ensinou Um termo diferente Que eu nunca tinha ouvido Que ele falou assim Uma blend de óleos Quando fala uma blend de óleos É uma mistura de óleos Vários olhos E eu achei bonito Essa palavra Achei chique Falar blend Aqui em casa, por exemplo Tem uma blend De louça suja na pia Tem uma blend De roupa pra lavar Tem uma blend De conta pra pagar Aqui em cima dessa mesa Ai, senhor do céu Aqui em casa também tem blend Só que não é de óleo A turma desse Instagram É uma hora que aparece Deitado assim na cama E fica parecendo Fim de rico, né? Fim da chucha Olha eu, gente Parece que eu tô deitado Num hospital Querendo os pais Eu não fico com a cara Bonita igual os outros Ainda mais esses cabelos Meu, olha esse chifrinho Meu Deus do céu Cabelo assim, ó Puro teletub Não tinha um teletub Que tinha um Tipo de um rabinho Que fazia um nozinho Subia pra cima Que nem rabinho de porco Eu sou aquele teletub Que tinha um rabinho de porco Eu não lembro qual que era A cor dele Mas eu era aquele Bom dia Aí hoje eu tive que usar Um despertador finíssimo Chamado Vontade de fazer xixi Ou a gente levanta Ou se não A gente passa café na cama, né? No caso aqui O colchão Eu tava vendo agora A live da Kim Rosa Cuca Ela tá falando com uma mulher Ela não sei o que que é mulher Mas é uma mulher chique Só pelo falar da mulher Você já percebe que é chique Eles tão respondendo Pergunta do povo Daí alguém perguntou lá Qual é a melhor forma De tirar cravinho Ela falou assim A melhor forma de tirar cravinho É fazendo uma limpeza de pele Procura seu esteticista Gente, pobre lá tem esteticista Esteticista de pobre é YouTube A gente vai lá Caça uma limpeza de pele E a gente faz Bom dia Ai, tá tão gostoso aqui Tô encolhido Que nem o corozinho Gente do céu Ai, tem que ter coragem Tem que ter iniciativa Quando levantar Senão a gente levanta Recebi uma mensagem hoje Aqui nas minhas mensagens Dos vídeos do YouTube Né Eu nem respondi Mas eu falei assim Ah não, vou lá no Instagram Vou responder Uma pessoa tinha escrito assim pra mim Ai fubá Tá enjoando já dos seus vídeos Você só fica falando da Xuxa Tudo quanto é vídeo Se você tá falando da Xuxa Tá enjoando Daí eu pensei assim Meu querido Se você tá enjoado Do meu perfil Por causa de falar da Xuxa Vai no perfil do William Bonner Lá ele fala do Presidente Vai no perfil do Léo Dias Lá ele fala da Anitta Vai no perfil da Sônia Abrão Lá ela fala de Deus e o mundo Daí você não enjoa Desaforos né gente O povo tá assistindo Tá reclamando Não tá bom Mas tá assistindo Do meu jeito Lembrou de uma história Lá na casa da tia Que diz que tinha umas cabritas Que a tia escutou O berro das cabritas Diz que as cabritas Não paravam de berrar E a tia foi ver O que que tava acontecendo Diz que as cabritas Tavam comendo Pé de pimentera Delas iam mastigando a pimenta Iam doendo a boca Ardendo o céu da boca E elas gritavam Só que elas não paravam de comer Quanto mais elas comiam Mais elas gritavam E mais comiam Pensa o berro da cabrita Então se as pessoas Que não gostam Das coisas Tá que nem a cabrita Da casa da tia Para de comer a pimenta ué Gente eu tenho que parar De fazer história Usando esse negócio verde aqui Faz um mês Que eu tô usando ele E vocês vendo E vocês vendo Quando a gente tá sozinho Na casa Ninguém vê A gente pode usar roupa Até desfazendo o corpo né Mas no meu caso Como que Vocês veem história Meu aqui Então vocês tão vendo Usando todo dia Daqui uns dias eu posso Tirar esse negócio do couro E colocar no chão Que ele para em pé Perigoso andar sozinho E me acompanhar aqui em casa ainda Vou ter que trocar O computador parou de novo Tá lá Tem que esfriar Ele esquenta Não tem quem edita Gente do céu Assim que possível Tem que dar um jeito Desculpa o computador Mas não sai o processo Lá Por causa da pandemia Parou tudo né Mas vamos deixar ele esfriar Que daqui a pouco eu volto Pra editar Essas coisas acontecem Parei pra chupar um mexerica Vocês gostam de mexerica Gente eu adoro mexerica Mas sorte a minha barriga Eu gosto do mesmo jeito Ai meu fogão Tá numa situação Meu Deus do céu Esse dia meu limpei Já tá tudo revirado De gordura Eu fico com medo Sabe o que eu fico pensando Lembro que eu tinha Aquele programa Gugu na minha casa Agora o Gugu morreu Não vem na casa da gente Desse vieca Ainda os pais Imagina por exemplo A gente de noite Imagina Vem um famoso Na casa da gente Entra a Xuxa Na minha casa Imagina Queima a cara da gente Eu falo assim Ai entra a Xuxa Não repara a bagunça Nem oi pro fogão Eu tenho certeza A primeira coisa Que a Xuxa É bater o zóio É no meu fogão Ela ia voltar pra trás Que nem o Michael Jackson Bom dia Ai Hoje parece que eu acordei Mais cansado Que eu deitei Na minha Eu não posso sair Mas eu acho que a minha Alma deve ter saído Badernar Nessa sexta-feira Que passou Ai eu pensei Hoje pro almoço Eu tô com vontade De comer um bife Daí peguei Tirei do congelador Coloquei aqui No meu micro-ondas Finíssimo Que vocês já conhecem Tá funcionando O micro-ondas aqui Que tá Descongelando a minha carne Daí a hora que eu fui Ver que descongelou um pouco Fubá Dei uma fuçada na carne Era carne moída Ai agora Vou ter que comer carne moída Eu queria bife Agora pergunte se tem bife ali Eu tava louco Achando que ia arrasar no bife hoje Vou ter que comer carne moída É bom que Não judia tanto dos dentes Comer o dente Tá só obturação e casca E agora Nessa época de quarentena Não posso sair no dentista Então é bom que Carne moída Que até quem come Que a gengiva consegue E agora Que eu vou começar A fazer minha comida aqui Fubá Já tô fritando a carne aqui Ó Tá que tá estralando a coisa Porque Eu tô morrendo de fome Atrasou a edição do vídeo Por causa do computador Tava ruim de novo E daí Ela aqui ó Que a mãe deu pra mim Coloquei a berinjela inteira Porque se não fizer a berinjela Ela vai murchando Murchando Vai sumindo Virem nada Eu não como a berinjela Vamos ver se tá certo E fazer Igual tá na internet Vai ter uma caieira De roupa Pra me lavar aqui Gente do céu De novo Eu não sei de onde que brota A roupa nessa casa Só tem eu aqui Ó Que eu vou ver Tá lotado E tem que lavar a roupa Porque nesse terça-feira Vai chover né E atrás da minha geladeira Não cabe tanta coisa Pra tá secando assim De chuva Então tem que lavar a roupa hoje Vocês perguntaram pra mim Por que que eu lavo no tanquinho Sendo que eu tenho a máquina De lavar É pra economizar gente Porque se eu lavar tudo na máquina É um tanto de água Pra casa lavada né Quando eu lavo no tanquinho Uma água só Lava várias vezes E a máquina vai Centrifugando E enxaguando E fazendo outras coisas Daí pelo menos Dá uma economizada né Ai agora Tô lavando a última Sasqueada de roupa lá Tem que pegar o banheiro Pra limpar agora Eu quero arrasar no Bombril Que amanhã Eu não quero fazer nada Quero ficar o dia inteiro Assistindo a xirra Pronto já limpei lá Peguei a água do tanquinho Lavei a roupa E já aproveitei Pra lavar o banheiro também Que já dá uma economizada Porque será né A gente vai limpando a casa O cabelo da gente E vai esgranhando Meu Deus do céu Se eu limpar um palácio Que jeito não fica meu cabelo Agora eu vou pendurar a roupa E tem que tomar banho Ainda agora que deu vontade De fazer o número dois Dá um dó da gente Usar o vaso Depois que a gente lavou o banheiro né Deu vontade de fazer Dentro de uma sacolinha Dar um amarrado E jogar em cima da casa do vizinho Só pra não sujar o banheiro Quando eu morava em Sorocaba Eu lembro que acabou A água da cidade Acabou a água Ficou acho que uns dois Três dias sem água Não sei Eu sei que não tinha água E o povo Começou a sentir vontade Ir no banheiro né Fazer o número dois E não tinha onde fazer Porque né Deu descarga uma vez Deu duas Acabou a água E daí ia dar descarga Que jeito Daí nós morávamos Perto do supermercado Acho que chamava Comper Daí A turma começou A usar o banheiro do Comper Mas fazia aquela fila De gente apurado Pra cagar Pensa a situação Gente do céu Daí nós tivemos Uma ideia Na minha casa Morava eu com uns amigos Um dos meus amigos Chamava Bruno Nós falamos assim Vamos fazer na sacolinha né Nós limpa com um pedaço de pano Que nem papel agente Que nós tinha na casa na época Nós faz na sacolinha E depois joga no lixo Ninguém vai nem perceber Daí foi tudo nós Eu fui primeiro Foi o outro amigo Eu não lembro Enquanto nós morávamos Eu lembro que o Bruno Encheu uma sacola Gente Mas uma sacola inteirinha Ai parecia que tinha sido Uma vaca Que tinha feito ali De tanto que tava cheia A sacolinha dele Pronto Agora já tô uma belezinha Uma hora dessa Eu prometo Já tá na porta do bar Pedindo fiado pro dono do bar Porque o dinheiro A gente ia ter acabado já né Ou se oferecendo pra alguém Pra ganhar cerveja Ai que passaria né Mas era pra mim Tá no bar uma hora dessa Vai fazer o que Tchau 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 Tchau